E aí rapaziada, cês tão bão? Espero que sim, porque hoje é a continuidade ao Rumo ao Estrelato. No episódio anterior ganhamos da Tom Besse pela fase classificatória. Agora tamo na C+, vamos pegar o América Mineiro. Enfim, bora pro vídeo. Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí. Menos blá 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 pra me chegar aqui. Fui muito fiel, varo mano e eu perdi. Essa aí é a escalação. Mais uma vez são jogo no segundo tempo. Começou o jogo. Chance deles. Mais uma vez. Finalmente nossa chance. Chance deles. Chance nossa, pelo amor de Deus, não desperdiça. Nossa chance. Chance nossa de novo. Gol. Gol. Agora empatamos. Chance deles. Acabou o primeiro tempo. Essa é a escalação pro segundo. Começou o segundo tempo. Chance nossa. Olha a pedra. Olha a nossa chance. Gol. Agora tamo na frente. Olha a nossa chance. Olha a nossa chance. Olha a nossa chance de novo. Gol. Agora tamo muito na frente. Chance deles. Chance deles. Olha a nossa chance. Acabou o jogo. Não é nada. uder. Também. Vamos ver.